Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. Eu sou a Luana. E esse é o nosso canal. Journey React. E galera, estamos aqui hoje com o lançamento da Geek Music chamado GGWP. E temos aqui a participação de Pedro Quali, Cante, Felicia Rock e M.H. Rap, mano. Esse feat deve estar muito pesado, só os brabo na track. Lembrando, produção do Papatinho, brabo. E vamos ver como ficou isso aqui. O que significa, eu não sei. GGWP é um bagulho de um campeonato de games. Eu não manjo. O M.H. me falou, né? Que tem relação com o campeonato de games. Talvez Free Fire. Essas paradas aí, se pá. O M.H. me falou em pessoa que tá muito foda o videoclip. Então eu estou ansioso pra conferir, pra ver como tá. E se você é novo, já vai deixar naquele likezão. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque é vídeo todos os dias. Exatamente. Good Games. Oh, louco. É um game mesmo. Olha a armadeira, microfone. RPG. Ah, é LOL. Caraca, mané. Nossa, que beat pesado. Que foda, mano. Pode destacar a armadura, meu mano, que hoje eu vou aparecer de cutelo. Papatinho nesse beat, tá tipo Q, tipo Darius 15 barra zero. Você sabe que a qualquer hora meu estilo de jogo é agressivo. Inimigos agora ensinaram mais que o amor. Eu não vou me emocionar. E vou tacar a sem visão, yeah, yeah. E se você é Moscova, acaba no chão, yeah, yeah. Temos coming user Tyler1. Temos faker da SKT. Eu só não posso me esquecer do Brabo K. BRTT. Sim, vou manter o pé no chão. Sou o capitão, sou o cara que dá calco. E roubo o barão, tô de ancião, de copão na mão. Vou até o fim. Meu time tá dependendo de mim. Cara é rapper e joga o final. Me explica como isso, como pode ser. Como é que faz pra bater de frente, de frente com a gente. É só o 2QI. Estamos rumo ao G, G, WP. Cuidado em cada passo. WP, eu vou conquistando o meu espaço. G, G, WP, meu nível nunca abaixo. G, G, WP, não jogue o máximo. G, G, WP, cuidado em cada passo. WP, eu vou conquistando o meu espaço. G, G, WP, meu nível nunca abaixo. G, G, WP, não jogue o máximo. Atiro palavras como balas, nunca o strike ou tua vez. Não se destrói que conseguiu o fim. Fire in a hole, que horror show it. Primeiro já foi, papo, papo. Não posso me esquecer, 4. Caraca, 2QI. Esse maluco é absurdo, cara. O que é que eu vou conquistando o meu espaço, G, G, WP, eu vou conquistando o meu espaço, G, G, WP, meu nível nunca abaixo. G, 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 WP, não jogue o máximo. G, G, WP, cuidado em cada passo. WP, eu vou conquistando o meu espaço. G, 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 WP, meu nível nunca abaixo. G, G, WP, não jogue o máximo. G, 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 WP, não jogue o máximo. A voz dela agora. É. Caraca! Você tá carregado a fá. Sabe que o Timmy te amava. Distante do loud. Inimigo da out. Tipo nível hard. Só lança granada. Você parece que o Timmy pega sobre o que é tropeação. É por isso que esse cara não aguenta. Na mochila up. Até todo Snoop. Quando o pai ressurge. Tô falando que é pegadinha além. É esse cara infernal. É angelical. Você tá na mira é fatal. Continua junto. Você deu toda a foot. Mas te derrubar. Sempre vai ser papo no final. O flowzinho. Ainda mandou flowzinho. Vai direto o Nexus. Direto o Nexus. Vai. Oi, irmão. Já tô indo, irmão. Dois minutos. Rapidão, 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 rapidão. As cartas estão bolando lá já. Irmão, tá acabando mesmo. Bora, rapaziada. Tem que sair. Vai, vai, vai. Desce, né? Ó. Caraca. Muito louco, mano. Curti demais. Que louco, ó. Oh. Good game. GG. WP. Onde tá no meu espaço. WP. Númerato. O bagulho ficou foda. E mano, ficou absurdo. Eu simplesmente amei toda a produção. Tanto o beat do Papatinho amassou. Videoclipe também ficou surreal. O videoclipe tá insano. Cada participação também mandaram muito bem. O Pedro Coelho já começou a música insano. Começou de boa. Daqui a pouco ele mandou um speed flow foda também. Mas eu acho que o destaque pra mim, a parte que eu mais gostei, foi o Kant. Aqueles trocadilhos loucos que ele faz, mano. Na moral, velho. Não tem como. O cara é de outro nível. Ele faz os trocadilhos de outro universo, mano. E quando juntou as vozes tudo no final, pra fazer o refrão. Sim, foi da hora também. O MKZ, tipo, surfou no mesmo flow dos caras. Depois ele mandou um flow diferente dele, né? Que ele sempre costuma fazer um flow diferente. Então ele surfou na mesma vibe, né? Que todo mundo fez a mesma vibe. E no final, na segunda estrofe, no segundo verso, cada um trouxe uma essência diferente, né? Sim. Então eu achei isso muito bravo. A essência de cada um, né? A personalidade de cada um. Eu achei isso muito bravo. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Segue no Instagram. Tá aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!